Um lugar completo para você que procura um computador novinho e ainda tem opção em encontrar grande variedade em peças e acessórios com a garantia de quem é especializado em serviços de informática. Aqui na PCnet tem a melhor opção em computadores, notebooks, impressoras, além de celulares e tablets. Tudo com facilidade no pagamento em até 12 vezes sem juros. Temos também equipamentos seminovos e assistência técnica qualificada. Entre em contato ou venha nos visitar. Pensou em informática? Pensou PCnet?